Oh, profundidade das riquezas Da sabedoria e do conhecimento de Deus Insondáveis são Teus juízos Inescrutáveis são Teus caminhos Insondáveis são Teus juízos Insondáveis são Teus caminhos Oh, profundidade das riquezas Da sabedoria e do conhecimento de Deus Insondáveis são Teus juízos Inescrutáveis são Teus caminhos Insondáveis são Teus caminhos Insondáveis são Teus caminhos Eu me achego a Ti Confiando em Teu amor Tua graça é pra mim Suficiente em Ti Me ensina a viver Para o Teu louvor Na fraqueza do meu ser Aperfeiçoa o Teu poder Eu me acerto a Ti 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 É onde eu vou É a mea, a mea, a mea